Políticos, autoridades e defensores das causas ambientais estiveram reunidos na Prefeitura de Rio Preto para discutir ações que impeçam a venda de áreas verdes do Estado na região. Uma das áreas ameaçadas que pode parar nas mãos da iniciativa privada é esta, onde funcionava o antigo IPA em Rio Preto. Em algumas partes a natureza ainda é exuberante por aqui. No que resta da floresta, segundo especialistas, existem espécies de fauna e flora que correm risco de extinção. Desde 2014, quando a área passou da Secretaria de Administração Penitenciária para a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, no local tem sido feitos constantes plantios de árvores nativas, a ponto de hoje ser considerada a maior floresta do Noroeste Paulista. Maior, mas que nem é tão grande assim, somadas as áreas de Rio Preto e Mirassol, um total de 600 hectares, onde nem tudo é coberto pelo verde. Hoje, na região, estima-se que exista menos de 4% de áreas verdes espalhadas pelos arredores das cidades. O ideal seriam pelo menos 20. Aquela região em particular é muito importante porque nós temos a Estação Ecológica do Noroeste Paulista, que é uma unidade de conservação, de proteção integral, ou seja, ela é muito restritiva. O objetivo dela é proteger o pouco que restou da região. Sobram motivos para este grupo de pessoas, autoridades, políticos e sintatizantes da causa ambiental se reunir para debater o chamamento público feito pelo governo paulista no início do ano, demonstrando o interesse pela venda de 34 áreas verdes espalhadas pelo Estado. Todo este esforço, toda esta manifestação contrária a qualquer ação que venha a vender esta área, porque consideramos ela importante como o pulmão verde de São José do Rio Preto e é preciso, portanto, que nós tenhamos esta consciência. A Igreja Católica também é grande aliada quando se trata de preservação ambiental. O tema da campanha da fraternidade deste ano é relacionado ao meio ambiente e pretende atingir milhares de fiéis espalhados pelo Brasil. Hoje todos os nossos biomas estão afetados pela ação humana, pela destruição ou pela exploração sem critérios ou pela expansão do agronegócio ou de empreendimentos de grandes vultos que incidem não só na fauna e na flora, mas também na vida das pessoas, na cultura das pessoas e gerando muitas vezes dificuldades para a própria convivência social. Discutidas as ideias e colocados os pontos de vista para que todos possam conhecer mais a fundo o problema, uma carta com as assinaturas colhidas deve ser levada até o governador na tentativa de sensibilizar o comandante do Estado quanto à decisão tomada sobre a venda destes locais. Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente informou que está à disposição para receber o prefeito Edinho Araújo para tratar das respectivas propostas para as áreas verdes do Estado na região.